Estamos na virada do ano, vamos fazer uma retrospectiva dos melhores momentos ou os momentos mais marcantes aqui de 2022 no Sunk Cell Awakening. Espero que vocês curtam esse tipo de vídeo e bora começar esse conteúdo aleatório aí sobre bate-papo sobre o ano de 2022 em Sunk Cell Awakening. Será que ele foi melhor do que o 2019, 2020, 2021? É, o jogo já tá bem longo aí. Então vamos começar falando então sobre o lançamento dos personagens que nós tivemos esse ano. Então de acordo com esta imagem aqui, olha só, a gente já tem como parâmetro o de 2021 e 2022. Em 2021 tivemos personagens marcantes como Artemis, o Mila que durou bastante, até o clofepé do Orfeu aí. Tivemos aí a Comandante Pandora, o Doku Divino, o Debaran Divino, o Camus, o Alone. Tivemos o lançamento do Next Dimension em 2021. Chegou em 2022, não tivemos nenhum lançamento de nenhuma saga. Eu fiz um vídeo de retrospectiva 2021, ou expectativa 2022, né? Que teremos aí o Santiachou. Não tivemos, né? Do Santiachou. Então a gente ficou aí sem uma saga nova. Tivemos uma saga nova. Nós tivemos o Lost Canvas, né? Então referente a isso, não ficamos pra trás, né? 2022 começou aí com o Albáfrica. Quem sabe aí temos o Santiachou ano que vem? Ou alguma outra saga de algum mangá? Não sabemos, né? Mas vamos ver o que a Tencent e a GT conseguem aí de diretorais para 2023. Qual que seria o seu hype para uma nova saga aí no game? Gostaria de saber de vocês. Mas referente ao personagem, tivemos o Albáfrica aí, o primeiro. Cauter, podemos dizer assim, de cura, né? Tivemos aí o Orfeu em algum momento em 2021, né? No segundo semestre. Mas o Albáfrica veio aí o reforço. Tivemos a primeira personagem com o PV status, né? SS, que foi a Persephone. O Sukiô, que veio aí destruindo o PVP. Diminuindo aí também o hype do Kano. Diminuindo o hype aí do Thanatos Kano, que ainda não tinha CR aqui. Tivemos o pior banner, assim, desde 2021, né? Não tivemos um banner tão ruim, igual foi o do Cardia. Banner ruim, que eu me lembro que isso se compara ao Cardia, foi somente o Krishna de Krisao e talvez o Shun de Nebulosa, né? O Krishna de Krisao e o Shun de Nebulosa eram no início do game, 2019. Ainda lançava dois banners inéditos por mês. Então, meio que você adorava esquipar personagem naquela época, principalmente pra free-to-play, pra economizar a gema. Agora, depois, a gente teve aí um 2021 com banners até interessante. Só o Shura e o Gestalt aqui, que foi bem esquipável. O Death 2, que é legal, mas muitos jogadores também esquiparam ele. Agora, o Cardia foi o pior de todos, desde 2021, né? Tivemos aí a Sasha, segunda Lost Campus, trazendo novos combos. Adorei aí a ascensão da Sasha, trazendo o Yoga Dourado, o Aphrodite, para o Meta e fortalecendo ainda mais a comp da Artemis. Death Terus, que também trouxe novos combos de Speed, né? Trazendo também o Saga Maligno de volta ao Meta, né? No Zolo Fox, o Saga Maligno. Foi muito bom. A Marechal não fez grande sucesso assim, mas é um personagem aí que não é ruim. O Oneiros, né? Que, cara, design, né? Muito AP. Gostei demais. A sua singularidade de controle e DPS em área. Muito foda. Mas o Shura veio para quebrar aí, despedaçar todo o Meta. O Meta, sim, inquestionável. É o Shura, que não sei quando que ele vai ser cauterado. No momento que eu estou gravando esse vídeo ainda, não sei do que que a Seraphina será capaz. Depois dele, tivemos aí o Sagsapur. Pensa em comentários. Hoje, uma das comps que causam mais dano, comps que querem ganhar na roda da 1, no máximo na roda da 2, tem o Sagsapur. Foi, com certeza, o melhor DPS do jogo disfarçado de suporte. Depois tivemos o Money Gold, né? Muito bom, trazendo aí, finalmente, um novo personagem de cura, porque se a gente perceber aqui, em 2022, não tivemos nenhum curandeiro. Então, o Money Gold veio aí para fechar o ano como o único curandeiro também, além do CR do Odisseus, mas, enfim, lançamento de personagem novo somente o Money Gold. E teremos aí o Aiolos Divino, que ainda não peguei aqui na minha conta, mas temos aí o Aiolos Divino, que, cara, estou gravando esse vídeo na terça-feira, né? Então, o Aiolos Divino, ele veio aí com um segundo maior flop do ano, talvez perdendo apenas para o Cardia, mas vamos ver o que o Aiolos vai ser a maior surpresa, se ele vai melhorar ainda mais, comparado ao que eu vi nos chinês, ou se ele vai ficar bem pareado com os chinês, um pouquinho pior também, porque no chinês ele realmente foi um lançamento desastroso. Então, referente ao lançamento de personagem, tivemos personagens bem legais, teve aí de 12 lançamentos, né? Contando aí já com o Aiolos, tivemos os personagens aí, Albáfrica, Sukiyo, Death Ter, Zoneiro, Shura, mais da metade dos personagens impactaram aí no meta positivamente, mudaram o meta, então, achei legal, vendo como um todo, mesmo o Cardia, o Aiolos sendo flopado, mesmo sabendo que o Aiolos tem uma fanbase muito grande, mas nos outros 10 personagens, foram personagens bem interessantes, teve uma variedade bem interessante, debuff, revive, suporte de defensor, também tivemos aí, quem mais? É, tivemos quase tudo de peça, quase tudo de peça, um pouquinho de peça aí pra gente, fortalecendo aí os atacantes. agora, em CR, nós não podemos lembrar da frustração que temos até hoje do Oxeus, personagem chegou em agosto, e já estamos em dezembro, podemos arredondar pra janeiro, né? Que, até hoje, ele não foi lançado, as armaduras do Oxeus. Eu gostaria muito de ser surpreendido, numa quarta-feira aparecer as peças do Oxeus aqui, gostaria, né? Porque eu estou gravando esse vídeo na terça, ainda não sei se isso aconteceu. Mas, de qualquer forma, mesmo se aparecer amanhã, no dia seguinte, após a gravação desse vídeo, é uma frustração, essa enrolação que tivemos com o lançamento do Oxeus, que tivemos também com a deusa Atena, né? Que, com o Poseidon e com o Hags, né? Não tivemos isso, lançaram ele, depois de um mês, já lançaram eles na poeira divina, Atena demorou uns dois, três meses, o Oxeus está demorando, cara, um semestre para ser lançado. Achei isso muito tosco. Assim, eu gastei, eu tenho as poeira divina tudo, tá? Na minha conta aqui, para pegar o Oxeus. E eu, eu esquipei, né, no evento do Lune, para pegar as skins. Então, eu peguei a skin do Thanatos, na última vez que veio, eu peguei a skin do Shura, e a skin do Oxeus. Gastei todas as minhas pedras, eu tinha lá, 55 pedras, mais ou menos. Então, eu consegui fechar os três, eu tenho até o vídeo gravado lá, no canal NemLives, inclusive, se vocês quiserem ver, eu pegando, o tanto que eu gastei, para pegar as três. Eu não consigo pegar as três, no mesmo vídeo, mas, completei, né, com as diárias, pegando as pedras. Agora, na minha conta secundária, que eu já foco em CR, e não em skin, eu já tenho cinco peças. a próxima vez que eu vi um evento do Oxeus, dá para pegar. Então, os free to play, que focaram no evento do Lune, em pegar o Oxeus, alguns já possuem também. Tá? Até alguns peitos, porque é muito caro, né, as peças dele, mas os peitos moderados, pode ter conseguido pegar aí, as peças do Oxeus. Então, já começa aqui, uma frustração, desse ano, né, esse enrolação, de pegar o Oxeus, é muito chato, eu estou muito hypado, em jogar com o Oxeus, trazer conteúdo do Oxeus para vocês, mas a Tencent fica aí, ó, janelando nós, né, enfim, mas, cara, sem comentários, o Cano de Gêmeos, com certeza, foi o CR, mais quebrado, que lançaram do game. Eu não consigo pensar em um outro CR, mais quebrado, do que o do Cano, mais quebrado que os SS, e tal, é um personagem, que hoje eu posso falar, que ele é free to play, porque ele ainda tem, como pegar upskill, na troca limitada, né, atualmente, até a próxima rotação, que a próxima rotação deve, e ele sair da troca limitada, então corre lá, faz o seu Cano, e, começa a mitar com ele, no PVP, é um personagem, muito AP. Sem comentar isso aqui, ele quando lançou, ele era quebrado, né, ele era um dos melhores personagens, foi caindo aos poucos, por causa do lançamento, de Sukiô, por exemplo, né, que tirou ele um pouquinho aí, da preferência, tirou ele da comp, do Tapinha, mas depois que chegou, o CR dele, destruiu, agora o Shura, tá pegando o espaço, do Sukiô, tá pegando o espaço, do Cano, mas aí, não que o Cano ficou ruim, ele só tá disputando, com mais personagens, a preferência dos jogadores, com o Shura Divina aí, no meta, então, quanto mais personagens, muito quebrados, né, Shura, Cano, Money Gold, Oneiros, isso dá uma variedade maior, pra gente selecionar no PVP, ou pra gente decidir, em quem investir, então, achei isso muito da hora, só que o Cano, por ele tá participando, da Pioca Limitada, já está na pool, né, desde que você tem o CR dele, ele se torna, um investimento bem barato, ao contrário do Shura, que você vai ter que gastar, livros azuis, no Shura, gastar gemas, pra pegar eles, que você não tem na conta, o Oneiros, que é muito mais caro, então, tem isso. Referente a CRs, muitos flopados, foi um CR, com um ano, muito flopado, Shion, esperava mais, né, é um personagem OP e tal, mas não acrescentou tanto no meta, Shijima, que eu estava muito hypado no Shijima, infelizmente, não vi ele até agora no meta, mas eu estou hypado em fazer a live dele, o Yogi Divino, não mudou muita coisa, né, o Yogi Divino, trouxe aí uma vibe de controle, com um ataque, dano em área, podemos dizer assim, né, depende de acerto de status, pra ficar acertando os inimigos, mas é legal, o Yogi Divino, mas infelizmente, não impactou no meta também, o Lune, ele ficou legal, um pouco frustrado, né, por causa que depende aí, dele buffar o seu aliado, ou debuffar o inimigo, quando debuffa o inimigo, é muito chato, se ele buffasse somente os aliados, seria muito da hora, muito da hora mesmo, né, fazer os combates de duplo buff, por rodado, seria muito OP, mas infelizmente, essa parte do deixar o Lune mais quebrado, é chato, tem algumas limitações, dá pra funcionar em algumas builds também, mas assim, é um CR que tá legal, e ele vai combar muito com o Yogi Divino, né, a frustração desse mês, de muitos jogadores, mas a comp da China, com o Lune, com o Lune, e com o Shura, vai ser uma das comps meta, e o Lune vai aparecer no meta, então isso aí já é bem legal, o lance é, que ele nem precisa estar despertado, né, pra fazer o combo, é, tirando isso, a gente vê aqui, ó, tivemos o Ayakos, um controle muito roubado, que tivemos ainda, esse ano também, e ele é um personagem muito barato, afinal de contas, dá pra jogar com o Ayakos CR, com dois Epskill, né, então com dois Epskill, você já tem o melhor controle, aí no game, e temos o Kano, um dos melhores EPS aí no game, então referente ao CR, embora tivemos poucos CRs OP, mas tivemos aí, dois CRs muito decentes, destaque para o Hypnos também, né, o Hypnos chegou aí em fevereiro, também dominando meta, é, quase todos os lançamentos de CR, e de Mane Novo, ele vem cauterando, sei lá, e cauteram 70% dos lançamentos, então é um personagem aí, muito OPzinho, também, e se não me engano, os CRs desse ano, foram esse, começando aí com a Ioria, que foi em janeiro, se eu não me engano, ou foi a Katia Ushum, não me recordo, se o Ushum foi aí no início do ano, mas também, há um outro personagem, muito quebrado, dominou meta, pra mim, ele é o personagem mais jogado, hoje do game, é o Ushum, graças ao seu CR, que quando lançou também, muitos jogadores tinham baixas expectativas do Ushum, né, ah, você vai colocar um escudinho lá, lero lero, nada, é só o personagem mais jogado do jogo, então, é isso, eu gostaria muito de ver o top 10 personagem mais usado, eu acho que, o Ushum é o personagem mais jogado do game, hoje, fácil, fácil, né, ele entra muito, ainda mais que agora, temos o Shura também, né, então, referente ao CR, esse aí foram os destaques, né, não tivemos muitos CRs impactantes, né, não chegamos a ter a metade dos CRs impactantes no meta, mas tivemos pelo menos uns 4 aí, bem interessantes, Shunkano, Ayakos e Hypnos, tivemos hoje seus? Tivemos, mas até hoje, a gente não vê ele no PVP, porque, né, infelizmente, ainda não está nas poeiras divino, então, referente aos CRs, lançamentos de personagens de banner, foram esses, agora vamos sair um pouquinho dessa vibe do que que tivemos de acréscimo no jogo, vamos falar sobre eventos, tivemos o evento, o melhor evento do ano, que foi o evento de farmar Vigor, que eu acreditava que seria esse evento novamente do Zapito, né, seria um evento muito da hora, inclusive vai estar durando um mês, né, dicas de passagem, então, eu não sei, a galera estava falando que era daquele evento da Copa do Mundo, mas, não, eu vi um vídeo do Dan falando que, teve contato com alguém que ficou lá nos top play da Copa do Mundo, ele não ganhou essas recompensas aí, de acordo com a informação do Dan passada para nós, então, eu não sei, foi um bug, eu ainda espero que a GT, eles corrijam esse evento, e lançem para farmar Vigor, é um evento muito interessante, para farmar Vigor, e recompensas bem da hora, está bem menor, do que veio aqui no aniversário da GT, veio bem menor, né, os eventos, no aniversário da GT, deu muita recompensa mesmo, mas, é um evento que seria com certeza, o melhor evento do mês, esse daqui, mesmo sendo as recompensas ainda menores, ainda mais que ele veio na época do ano novo, e tal, dezembro, merecia o evento desta vibe, eu acho que esse evento, vindo em setembro, com aniversário, e dezembro, que é aí, uma data mais festiva, né, de fim de ano, acho que ficaria bem da hora, mesmo os chineses, tendo aí, o seu fim de ano em janeiro, né, vai que cola aí para janeiro também, no aniversário da China, da China não, é da China, o ano novo chinês, né, então, enfim, eu gostaria muito que eles corrigissem esse evento, então, a minha expectativa aqui, que é o mesmo texto, tá, que tem aqui no, nesse evento, deixa eu mostrar aqui para vocês, se eu vou conseguir mostrar aqui, acho aqui em outro vídeo meu, né, de dicas sobre o evento, olha lá, participa dos eventos de colaboração relacionado, qual é o nome aqui, ó, da descrição, participa dos eventos de colaboração relacionados, então, para quem não entendeu, porque que eu achava, que era do vigor, é por causa disso aqui, infelizmente, flopadíssimo aí, né, o evento, eu acho que foi algum erro da GT, não ter programado aí, o antecedente, né, não ter programado, o evento corretamente, para a gente, já que eles mudaram, né, o layout, a temática do evento, de um para outro item, então, eles devem ter esquecido alguma coisa, não foi o ctrl C, ctrl V, do outro evento, tá certo? Além disso, tivemos muitos, muitos eventos, né, do aplicativo da GT, esse ano, é, tivemos atualização aqui, do, do, como fala? Desses monstinhos, esqueci qual que é o nome também, mas, enfim, tivemos atualização aqui, do pacote, para a gente ter, ainda mais opções de pacote, embora eu não pego outros pacotes, porque eu já sou meio que endgame, alguns tipos de recursos, né, por exemplo, despertar da armadura, consigo fechar tudo, e tal, né, eu não ligo para flores, mas vocês podem ligar para flores, se vocês querem ter um mix aí, então, eu ainda continuo pegando, os mesmos pacotes, mas eles acrescentaram novos pacotes, mais possibilidades aí, para nós, conseguirmos mais recursos aí, no game, outro detalhe também, que eles aumentaram a quantidade de obtenção, de ponto GT, então a gente consegue juntar muito ponto GT, né, eu tenho com 45 mil pontos GT, cara, que loucura, eles acrescentaram aqui o tópico, PK, que só dá vermelho, né, a gente só fica aqui no, no vermelhinho, e o vermelho sempre vence, moto tosco, isso daqui, eles já podiam mudar aqui, será para verdadeiro e falso, e tal, mas está muito tóxico isso daqui, de só ficar no vermelho, é legal, porque a gente pega as recompensas, mais fáceis aí também, eles mudaram a roda da, 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 a roleta, eu não sei se essa roleta, eles estão dando alguns pontos a mais, então antes de conseguir 10, 20, 30, agora não, é 12, 25, 33, então a gente está conseguindo, um pouquinho a mais também, no referente a essa, roletinha aqui, é a roletinha que fala, eu esqueci qual que é o nome disso daqui, mas, enfim, então, está os pontos, melhorando aí a quantidade de pontos de GT, para a gente ganhar mais recursos, de longe, o aplicativo da GT, dá muita recompensa, tem semana que a gente pega melhores recompensas, no aplicativo da GT, do que no próprio game, igual foi, no evento de Natal, no vídeo de nossa atualização, eu mostrei o tanto de recompensa, que eu tive aqui, com o evento de Natal, peguei muito, peguei quase um livro azul, com esse evento aqui de Natal, fora outros recursos aí, na conta, para criar Cosmo, vontade estelar, peguei muitos recursos, mesmo aí no game, então galera, eles investiram, eles não investiram bastante, mas teve bastante evento aí, do aplicativo da GT, teve um de quebra-cabeça, teve da Copa do Mundo, principalmente nesse fim do ano, teve bastante recompensas aí, do aplicativo da GT, e eu acredito que ano que vem, eles possam melhorar ainda mais, a quantidade de eventos, do aplicativo da GT, também, o que mais marcou também, nesse fim de ano, foi o bug, né, do vitória automática, ou derrota automática, do, dos duários galácticos, um bug que demorou, três semanas, mostrando a incompetência, infelizmente, da comunicação, da GT Arcade, não custava nada, eles falaram, ó, estamos com a disponibilidade, do, do PVP, né, por tempo indeterminado, estamos correndo atrás, para ver o que está acontecendo, se eles já falassem isso, sei lá, no segundo, terceiro dia, a gente já jogaria, sabendo que, né, não teria aí, aquele estresse, de entrar, ficar tendo desconect, eu, por exemplo, tive muito mais desconect, do que, é, vitória automática, inclusive, esse vídeo aqui, foi a única vez, que eu, que eu realmente, consegui aí, é, vitórias automáticas, para quem ainda não viu esse vídeo, se eu lembrava, deixar, esse vídeo nos cards, eu, tipo, tive várias vitórias automáticas, na live, que eu joguei, mas todas as outras, era muita derrota, muita derrota mesmo, e era intermitente, né, tinha vezes que eu continuo a jogar, tinha vezes que eu não conseguia jogar, né, eu fiz live com bug, então, começava, ficava lá com bug, a galera batendo papo, eu reiniciando o jogo toda hora, mas tinha hora lá, fazer 3, 4 lutas, jogando, depois, tinha que reiniciar de novo, e por aí vai, mas enfim, foi aqui, aqui demonstrou a competência da comunicação da GT, ele não sabia como se comunicar, talvez, mas fica aí, como uma coisa que marcou, aí, nesses últimos meses, de 2022, da GT. E para fechar, né, esse ano, foi a primeira vez, que eu peguei o lendário da minha conta, uma coisa que eu nunca me importei, né, mas estava, estava conseguindo isso bem fácil, né, eu parei de jogar com algumas comp, que eu fico trazendo, de personagens off meta, inclusive, eu pretendo, trazer live aí, leve não, mas, fazer alguns testes de personagens A e B, porque eu consigo fazer todos os personagens A e B, level 80, tá, então, fazer aí, algum, algumas builds muito zoada, com vocês, se eu conseguir pegar o lendário, pegar o Cassius, trazer um time, invisível de Ptolomir, que eu estou pensando em fazer, também, cadê o Ptolomir, já virou Fudge, também, Ptolomir, enfim, né, tentar fazer aqui, alguma coisa com a Astero, tentar jogar com a Shaolin, talvez eu pegando o lendário novamente, eu volte a fazer, uns times mais zoados, com esses personagens, já pensou aí, a build de Cavaleiros Negros, para quem não sabe, existe uma conquista, para você vencer com os Cavaleiros Negros, quem sabe, eu faço uma live, tentando, ganhar com Cavaleiros Negros, né, então, é isso galera, esse aí então, foi a última conquista aí, do, da minha conta, né, fazendo, falando em conquistas pessoais, foi essa daí, e o anterior foi o Mixer, né, esse aí é o meu Mixer, atualmente, que eu consegui esse ano, né, foi com aproximadamente, três anos de conta, né, lembrando que eu não investi tanto em flores, comecei a investir em flores, ano passado, ou seja, eu já tinha dois anos de conta, comecei a gastar 15 mil diamantes, lá no evento de flores, do gacha mensal, né, que agora, eu estou juntando meus diamantes, por causa do gacha de flores, que não veio esse mês, né, pelo menos a nossa, nota de atualização, não apareceu aqui, então, eu estou gastando meus diamantes, somente, praticamente, em gacha de flores, e essa aí seria, a outra conquista, que eu tive aí, na minha conta, em 2022, e aí galera, quais foram as suas conquistas, em 2022, na sua conta, comenta aí, muitos jogadores, comentaram também, na minha postagem, que eu falei sobre, retrospectiva 2022, mas antes de ler, alguns comentários, galera, não esqueça de deixar, a sua moral, com o seu like, a sua inscrição, e se possível compartilhar, e bora lá, ver esses comentários, além de muitos comentários, falando sobre, um determinado personagem, principalmente, o Choro Divino, que muitos jogadores, ficaram hypados, com Oneiros, com CR do Kano, e algumas flopagens, do Ayolos, e do Cardio também, o Felipe, conseguiu aí, manter a constante, de mais de 20 mil diamantes, e mais de 660 gemas, estrelas, para sortear cavaleiros, essa aí, é uma meta, que eu já tenho, desde o 2020, então, é uma meta, que não foi conquistada, em 2022, por isso, que eu consigo pegar, todos os banners, desde o, após o Orfeu, desde o Kano, se não me engano, que foi lançado, eu consigo pegar, todos os banners, então, é uma meta, que ele compartilhou aqui, e aí, você já consegue, manter aí, uma quantidade de diamantes, alta, e também, as gemas, para sempre rodar, o gatinho da fortuna, o Wesley também, conseguiu pegar, o seu primeiro lendário, depois de 2 anos de jogo, e eu consegui com 3, o João, que neste ano, foi o ano, que ele descobriu o jogo, não tinha nenhum jogo, para ele jogar, acredito eu, que só bem que CDZ, que jogo tem um tanto, mas CDZ, a gente sabe, que o Sandseya Awakening, é o melhorzinho, tinha acabado, de assistir o Lost Canvas, e de repente, me veio a ideia, de ver se existia, algum jogo, de Cavaleiro do Zodíaco, e está ele aqui, acompanhando o canal, e participando, deste vídeo também, e por mais altos e baixos, que o Sandseya Awakening, tem né, todo o tempo, com bugs, com uma administração, né, de gosto duvidoso, de ter arcade, tem hora que ela acerta, tem hora que ela erra, a comunicação dela, é bem ruim, né, para os jogadores, a comunicação com ela, com os criadores de conteúdo, que eu faço parte, da equipe, pelo menos até agora, né, não sei se eu vou continuar ainda, mas, é, é bem fraquinha ainda, infelizmente com a gente, a gente tenta lá, dar um suporte para eles, eu tento dar altas dicas, de marketing para eles também, mas infelizmente, a comunicação deles, não são tão boas assim, porque, né, existe alguns probleminhas internos, de pessoas que a gente gostaria, de falar no grupo, e essas pessoas, não estão no grupo, né, dos criadores de conteúdo, infelizmente, onde eu participo, com a GTA Arcade, o Dan também, participa lá, também, mais ativamente, do que eu, porque eu, né, eu já tenho preguiça de, de parecer que eu estou falando, somente para mim, ou com outros criadores de conteúdo, mas o importante é que, a GT ouça, infelizmente, eles não falam nada, a gente nem contato com a Tencent, que seria o mais da hora, né, a Tencent, não está no grupo, né, infelizmente, é somente da GTA Arcade, a Tencent, também não demonstra interesse, sem ouvir o que, que os criadores de conteúdo, gostaria de sugerir, para eles, né, não sei se eles têm algum outro grupo, mas pelo menos, desse Team Creator, que é essa hashtag aqui, de criadores de conteúdo, parceiros da GT, né, que às vezes, eles davam até informações, antecipadas, para a gente, a gente não está recebendo, nem informações antecipadas, né, então, aqui são várias pessoas, né, o, já participou aí, saudades do Kingão, né, do Saviano, que eu tinha contato com eles também, né, do Severa, que hoje não participa mais, infelizmente, então, temos aí, alguns contatos do Team Creator, que é a RA Game, que também, o RA está no grupo, nem se você está no grupo, porque não vejo ele falando, e aqui é, aqui ó, a Avos Senks, tem uns gringos aqui também, né, que eu não manjo, então, temos aí, o, algumas pessoas, que participam aí, do, do grupo, infelizmente, a comunicação não é, tão legal, poderia ser melhor, e eu gostaria muito, que a GT revisse, essa parte aí também, sobre a, a, a comunicação, né, deles, a interação deles, com nós, criadores de conteúdo também, que temos muito, a oferecer aí, para a GT Arcade, né, mas é isso galera, esse aí foi, um pouquinho da retrospectiva, 2022, eu espero que vocês tenham curtido aí, a vibe desse vídeo, um vídeo um pouquinho mais de, nostalgia também, vocês gostam de vídeo de nostalgia, sugere aí, coisas que vocês gostariam, que chegasse em 2023, quem sabe, eu faço um vídeo de expectativa de 2023, como normalmente eu faço, aqui também, eu já tenho algumas ideias, mas gostaria de, da participação de vocês, nos comentários, vou abrir uma aba, na comunidade, né, para vocês colocarem lá, quais são suas expectativas, vou deixar o link, aí no comentário fixado, valeu, e fui. E aí 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 Tchau.